Atenção Brasil, essa é a notícia boa, atenção Brasil, essa é boa, o Congresso derrubou o veto do presidente Lula que autorizava a saída temporária dos presídios, louvado seja meu senhor Jesus, uma hora esse congresso ia funcionar, porra! 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 Finalize! Poxa vida! Bispo Rodrigues ao vivo, conta! Fala! Fica perto! Muito boa noite pra vocês, Siqueira Júnior, boa noite pra todo mundo que segue acompanhando o novo alerta, pois é, Siqueira, essa decisão de derrubar o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva aconteceu em votação que iniciou durante a tarde e terminou agora à noite no Congresso Nacional. O veto do presidente Lula previa uma mudança, né, no objeto dentro do projeto. O que que acontece, Siqueira, com o veto do presidente Lula? Houve a permissão para que presos do semiaberto, considerados ali que tinham praticado crimes que não eram tão perigosos, né, crimes graves ou hediondos, esses presos eles teriam a permissão para estarem com a família em datas comemorativas ou feriados. Só que com a derrubada do veto, a partir de agora, o texto volta ao modo original, ou seja, não vai haver saídinhas, né? A votação foi bastante expressiva, a gente tem o número aqui só pra gente encerrar, Siqueira. 126 deputados votaram pela manutenção do projeto, né, do veto do presidente. 314 deputados votaram pela derrubada. Quanto ao Senado, 52 senadores votaram pela derrubada do veto e 11 senadores votaram pela manutenção. A decisão do presidente Lula, Siqueira, foi tomada, né, ao vetar, depois de uma reunião com o corpo jurídico do governo, entre eles, é claro, pessoas presentes no Ministério da Justiça. A decisão havia sido tomada pelo veto, mas agora derrubada, portanto, não vai haver saídinhas para presos do semiaberto. Viu, Sissi? Volto com você aí no estúdio. Sensacional! Sensacional! Isso é um dia de vitória para o Brasil! Isso aí é um dia de vitória para o país! É um dia de vitória! Ei! Imagine o cara que morreu. Ele pode voltar para ver a família? Não! No Natal? Não, não. Pode? E o prensa quer voltar? Voltar uma ova, rapaz! Uma ova! Ainda bem que funciona. Uma, sabe? Eu continuo acreditando na justiça do meu país. Ainda tem político bom, ainda tem... Ainda tem, gente. Acreditem, porque senão a gente estava lascado. Imagina se fosse tudo igual. Nós estava lascado. Esse país estava arrombado. Esse país estava arrombado. Ele estava no ralo há muito tempo. Graças a Deus, ainda tem político que a gente pode confiar. Ainda tem! Ainda tem! Vamos falar de coisa boa? Boa! Entra velho!